Pega, pega, mais um big ball a mim Não dá bola para ninguém, meus amigos falam que está nem aí Está nem aí Este meu peito de coragem me aproxima, olá baby, sou divina Olá, olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal no YouTube O fim de hoje é fazer um vídeo de regresso às aulas E acho que estamos na nossa última semana de férias Por isso temos-se a aproveitar bastante Mas também não esquecem da escola, certo? As férias estão a acabar Tchau filhas Olá escola Mas não quer dizer que fomos de Esquecer um bocadinho que a escola também tem o seu lado positivo Então, hoje trouxe os meus essenciais Para nós começarmos um ano letivo em grande E para lá começar o vídeo para o vídeo não ficar muito louco Então, o primeiro item que eu vos conselho imenso a tirar É um bloquinho de notas O meu é A6 A6? Estão A6? Ou A5? Não está A6? Estão A5 também é A6, se vocês forem como eu Uma miúda esquecida Eu usava muito dossiês Ainda uso dossiês E eu esquecia-me imenso, imenso Do dossiê em casa E levava, tipo, o caçulo Dos professores Porque eu esqueci do dossiê em casa Então, arranjei-me a solução Tanto de levar na cabeça Que arranjei-me a solução Que era andar sempre com um caturninho atrás Um caturninho assim pequeninho Dava-me imenso jeito Para escrever nas aulas Quando eu esquecia-me E eu levava a respeito dos professores Por isso É a melhor dica que vos estou Para vocês forem como eu Mais esquecidas E uns esquecidos De cadernos ou dossiês O próximo item que vou vos mostrar Com certeza É super, hiper, mega Fixe para mim Que é canetas coloridas Quando os... Tipo, se vocês forem Tipo, aqueles... Se vocês forem daqueles alunos Que são obcecados Por sublinhar tudo Como eu fiz Essas crenças são muito jeito Mas mesmo que vocês não forem Isto tipo, tem imenso jeito Como assim? Tipo, com outros professores Estou-vos, tipo, É... Folhas Para vocês, tipo, guardarem Umas capas Vocês guardarem, né? Para mais tarde estudarem Para o teste E, tipo, o pessoal diz Pai de coisas E vocês não percebem nada daquilo Por isso Eu aconselho a ter Essas canetas aqui São canetas, tipo, coloridas Em minhas ainda estão fechadas Eu vou usar este ano Adoro, querendo estudar E então Quando as pessoas dizem Tipo, palavras-chaves Tipo, que estão ali na folha Que os professores estudam Ou mesmo no livro Vocês vão lá e sublinham E depois, mais tarde Quando vocês forem estudar Já sabem o que é que é Lembram e tal E, tipo, é uma grande ajuda Sinceramente A meu ver O próximo é mais Para aquelas meninas Bé... Coochies Bé coisinhas Que gostem, tipo, de post-its Como eu Eu adoro post-its Tenho imenso post-its Pá, foca Tenho imenso post-its Eu adoro post-its E Eu uso post-its para pôr Tipo, nos livros Por exemplo O pessoal diz O teste vai ser da página 50 À página 110 Ou seja Eu ponho lá Tipo Tiro um post-it e coloco lá na página Da página 50 à 110 E depois tiro outro post-it Tipo, meto no caderno No dia da lição Desse dia escrevo A matéria pode ter esta página 100 e tal Da página tal À 100 e tal Tipo, estão a perceber É tipo São dicas Que gostei do imenso A lembrar-te a matéria São dicas Para pessoas esquecidas Como eu Eu adoro São dicas muito esquecidas E post-its Marcadores Cadernos Tipo, caderninhos Dezir pequeninos Estudam bastante Ah, convém ter uma caneta também, né? Para escrever com o caderno Para escrever no caderninho Para vocês também esquecerem Se tu estouras É sempre bom ter uma caneta Tipo, na mochila Abandonada lá para dentro Bom tico A próxima tica É para vocês terem Um calendário escolar O meu é de 2015 2016 Não Sim É de 8 ano passado Como vocês podem ver Está aqui os meses Do Mesos Sim, os meses do ano Aqui em cima E aqui ao lado Está os dias E depois eu ia marcando Os dias dos testes E essas coisas assim Tipo, tudo gostou de dizer Está para rapaz Como está para rapariga Por isso vocês Também conseguem Adaptar rapazes A estas coisinhas Não achando Que isto é mariquice Está para raparigas Não Há rapazes Também podem usar isto E por fim Por fim não Aqui não há marquice A próxima coisa É andar sempre Com uma capinha Destas capinhas Que têm micas cá dentro Esta tem cerca de 10 capinhas 10 micas cá dentro 10 capinhas Transparentes Super simples Que vocês podem ver Tipo Eu uso sempre Estas capinhas Porque Já disse Eu sou uma pessoa esquecida Eu perco tudo Eu perco folhas Eu perco tudo E então Tengo sempre estas capinhas Aqui dentro da minha mochila Neste caso Tengo no meu cacifo E dentro da minha mala Ou o que for E depois uso E coloco as coisas cá dentro As cipelinas E dá grande ajeitaço A sério Se vocês estão usando cadernos Mais Ajeitaço ainda dá Se vocês estão usando o A.C. Está para poder Das micas Mas tipo Nada se compara Com estas capinhas Aqui A sério Nada Bem Se fores uma rapariga Bem Continuando Se fores uma rapariga Que está a ver este vídeo E falas-te assim Então olha Que não vai aparecer Nada de maquilhagem Mentira Vai aparecer Agora Se fores aquelas raparigas Que gostam de ir para a escola Toda bonitinha Toda fofinha Toda cuchi Eu percebo O que estás a dizer Mas Há aqueles dias Que tu acordas atratada E que não vais-te lembrar De maquilhar E nem sei o que E não sei o que mais E podes ver o creche na escola E não queres que o creche Te feja sem maquilhar Deserto Eu sei Eu sei Eu sei Então As duas coisas Que eu recomendo A uma rapariga Usarem É Um rimel E um baby lips Um rimel E um baby lips O meu é da Avon Que já está sendo marca E tudo Se tanto usar E é um baby lips Que ainda não usei Boca de pá Olha o que podes É um baby lips Porquê que eu digo Uma máscara Um rimel Uma máscara de pestanas Baby lips Um rimel Porque está a volume Às pestanas E está aquela arte Hum Estou arranjada Mas não tanto E um baby lips Está a cor aos lábios Fica assim Cor como eu tenho nos lábios Tipo uma cor assim Neutra E super fixe O meu é a cor de rosa E tipo Todas as meninas Gostam de ir para a escola Arranjadinhas Nem eu sei Mas não vamos E vamos pôr eyeliners Nem blush Podes pôr blush Podes pôr blush Podes pôr blush Um bocadinho Se forem aquelas vidas Muito branquinhas Eu não trouxe blush para aqui Porque eu não gosto de blush Eu não uso blush Mas Podem usar sempre um rimel Um baby lips Um batomzinho mais claro Um rosinha mais claro Um mesmo batom Daqueles com brilho Como é que chama-se Um batom com brilho Um gloss Podem sempre usar um gloss Tipo Para não parecerem Que não foram para a escola Tipo simples Mas também não põe nem para a escola Todas as pipias Como se fossem para Se ir à noite Porque a escola serve para estudar Eu sei Bem pessoal Este foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Porque a das aulas está a voltar Eu sei É uma coisa tipo Um bocado triste Mas vamos pensar Em lá de setivo Que é Vamos Ver nossos amigos de volta Vamos recordar-os Depois dos momentos Que vivemos naquela escola E se passares de ano Vais para um ano novo E se chumbares de ano Voltas a repetir as coisas E podes ser um bom aluno Porque já sabes as coisas Vocês têm sempre Vem lá de setivo das coisas Como eu vejo Sempre lá de setivo das coisas Bem pessoal Este foi o vídeo de hoje Espero muito que vocês tenham gostado Como já disse no início do vídeo Esta semana vai ser vídeos de Se saem dois vídeos por semana Mônica Este e o próximo vídeo Vão ser de reenacto às aulas Mas para a semana Na pauta outra vez Sei tudo normal Como sempre foi Só estou a fazer de reenacto às aulas Porque já É uma época Que todas as vezes faz vídeos De reenacto às aulas E eu não podia ser exceção Não vou fazer um vídeo desses Espero muito que vocês tenham gostado Um grande beijo E até ao próximo vídeo Tchau